Deixa a gente ir lá, deixa a gente ir lá, deixa a gente ir lá, pô É, esse ponto de mel, esse ponto de mel, pô Beatzinho sacana, tem aquele beatzinho sacana? E aí, Anguinho, é a fonte do funk Nós que tá, caralho, 2K30 Maralhando a favela toda, né? Chegou na treta, no maior falatório, obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau Pela, você tá rebolando, novinha, tirando o pulo Se você não tá ligado, hoje tá fenomenal Na moral, na moral, na moral, ela vai contrair no setal No legal, na moral, na moral, na moral, ela vai contrair no setal Deixa a ritmar, deixa a ritmar, deixa a ritmar É, esse ponto de mel, esse ponto de mel, pô Beatzinho sacana, tem aquele beatzinho sacana? Tá, bico! Tá barulhando a favela toda, né? Chegou na treta, não põe o falatório Obrigatório é tu ficar calada Não quero ouvir besteira nessas horas da madrugada Já que eu tô bem arrogante, mulher, vou ser radical Tá falando pra caralho, cala a boca, piranha Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, no pau, tá? Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, vai Cala a boca e senta no pau No pau, no pau, no pau Cala a boca e senta no pau É, você tá rebolando, novinha, tirando o pulo Se vai surdo, tá ligado, hoje tá fenomenal Na moral, na moral Na moral, ela vai contrair no setal No legal, na moral, na moral Na moral, ela vai contrair no setal No legal, na moral, na moral Na moral, ela vai contrair no setal E aí DJ Renan Alisson